Você sabe quem são as doulas? São profissionais que dão suporte físico e emocional antes, durante e depois do parto. Na gravidez, elas ajudam a mulher a se preparar para o nascimento do filho. Durante o parto, auxiliam a encontrar a posição mais confortável, fazem massagens, conversam. Elas visitam a família para falar sobre a amamentação e cuidados com o bebê. Algumas doulas são voluntárias, outras cobram pelo serviço. O valor varia de acordo com a região. Vai de R$ 350 a R$ 2 mil. Atualmente, as doulas buscam regulamentar a profissão. O primeiro passo elas já deram. Conseguiram incluir a atividade na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. Agora é preciso preparar um projeto de lei, encaminhá-lo ao Congresso Nacional, para que a regulamentação seja aprovada.